Salve, salve galera, Lulu na área para mais um vídeo. Hoje é um dia para a gente fazer um vídeo bem rapidinho, tá galera? Começou então um evento de clãs, se você não tá sabendo, eu fiz um vídeo sobre isso recentemente. É, você tá vendo aqui ó, Clã Challenge Event. É, pois é, fiz um vídeo mostrando inclusive a gameplay do... Tá, e tem isso aí, né? O jogo tá antecipando, o que que era pra mostrar pra vocês? E aí eu mostrei uma gameplay do Bat Chat Avenir, né? Que é o novo tanque que vai chegar aí, que eu não tenho na minha conta porque... Bom, eu tava na conta de contribuidor, então eu tenho que buscar com essa minha conta principal aqui. Vamos lá galera, como é que é o evento, tá? O evento ele é bem simples, diferente dos últimos aí, que era uma loucura aí pra você lutar e... Porra, passar horas bizarras jogando. Aqui é bem simples, tá galera? Ele vai ser baseado em tickets, como vocês já viram aqui ó, a Wargame já enviou uma ordem pra todo mundo que logar no jogo, vocês vão receber essa missão aqui, né? Que é basicamente vencer 65 batalhas em pelotão. E você tem 14 dias, 13 dias e 20 horas nesse momento que eu gravo pra fazer isso, tá galera? E aí você vai ganhar tudo isso aqui, tá? Não é 175 tickets não, você vai ganhar 30, 65, 100, 135 e 175. Então vai dar aí uns 505, tá? Eu vou fazer as contas aqui pra ter certeza que eu não tô falando besteira, tá? Então com essa ordem aqui, vai te dar 505 tickets, isso aí tá certo, tá? 505 tickets. E as outras formas de ganhar os tickets, até então, não sei se vão ter outras ordens e tal, é via missões de clã, tá? Não são missões de base, não são missões diárias, são missões de clã. Então você vai ver aqui ó, tá vendo os tickets aqui, escondidinhos? Então ó, destrua dois inimigos junto com o seu pelotão de clã, tá? Então ó, 55, 55, 70, 70. São 3 semanas aí de evento, 2 missões semanais, 3 missões diárias, isso aí vai dar mais ou menos uns 1.500, tá galera? 1.500 tickets aí. E aí você tem 1.500 tickets via missões, 500 tickets via a ordem, você já dá aí uns 2.000 tickets, tá? Se eu não me engano também dá pra comprar. Galera, um detalhe que não tá sendo bem informado, é que essa ordem de pelotão tem que ser com alguém do seu próprio clã, tá galera? Não é qualquer pessoa, pelo que eu entendi. Então tem que ser alguém do seu próprio clã, tá? Então, esse é um dos fatores principais. Além disso, cara, você vai conseguir esses tickets aqui em cima, tá vendo? Aqui tem 100 de ouro, 6.000 de XP livre e tal. Conforme for enchendo isso aqui, cara, na hora que for segunda-feira que reseta, inclusive acabou de resetar, por isso que tá zerado, ninguém do BOP fez missão nenhuma ainda, acabou de resetar mesmo. Isso aqui, cara, na segunda-feira, na hora do reset, vai dar mais tickets. Vão ser aí uns 420 tickets, mas eu já contei com isso, tá? Então vai ser ali em torno dos 1.500 tickets que você vai receber. Beleza? Então você tem que completar as missões, tem que falar pro seu clã, fechar as missões da semana e é isso. Depois você vai vir aqui na loja, tá? Bem simples. Vai chegar aqui na parte de eSports, tá? Ó, tá aqui, ó. E aí você tem o BetChat, que eu falei, né? O BetChat Avenir, que é baseado no Tier 10. Vou deixar aí no final do vídeo a gameplay dele aí pra vocês assistirem. Tem aqui o 50TP Prototype, que muitos de vocês aí perguntaram como é que eu consegui esse tanque aí quando eu joguei com ele. É um tanque muito, muito forte, tá? Pra quem não tem aí... Velho, é bizarro. Esse tanque é muito bom. Um dos melhores tier 9s aí do momento. O WT Heater, né? Vocês já estão familiarizados, que é basicamente um WT Stock, só que com um DPM absurdo. Então é um tanque muito bom também. E tem esse MX-1357 aqui, que é meme, né? Cara, por 1.100, velho. Pô, você dedica mais um pouquinho aqui e vem buscar os tier 9, né? Porque eles valem em gold ainda, né? Se tu vender. Mas aí na hora de recomprar vai ser uma tristeza. Então, galera, a questão aqui é bem simples, tá? Só pega esse MX aqui. Se você chegar no final do evento e não der tempo mais de pegar, Recurso, então, não vou nem falar nada, tá? E pelo jeito, você pode comprar 400 tickets, tá? Tu gasta aí 44 reais, pelo que parece. Tá vendo? 4 left. Então, você pode pegar aí 400 tickets pra dar um startzinho aí no evento, tá? E aí, galera? Só isso. Só isso. Tu não tá disputando com clã nenhum. É você, teus parceiros e fechar a missão. Mais simples que isso, meu amigo. Não, sem sacanagem mesmo. Sem sacanagem mesmo. Pô, você tá ganhando esse tanque aqui com essa facilidade ou esse tanque aqui com essa facilidade? Irmão. Aí depois eu tenho que olhar uma galera falando Pô, não consigo farmar crédito. Ah, não tenho tanque prêmio. Ah, não tenho tanque de colecionador. Pô, galera. Sem sacanagem. Pra facilidade que é esse evento, cara, era pra ser um tier 6, mas não. É um tier 9 de colecionador super forte, né? Enfim, tem vários gameplays desses tanques aí, cara. Vou deixando em card aí ao longo do vídeo se vocês quiserem assistir. Beleza, galera? Inclusive, vou deixar na descrição do vídeo também o link dos vídeos. Valeu. Então, é simples assim. Espero que todos vocês aí adquiram os tanques. Um grande abraço e até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.